Pois é, gente, boa noite, boa noite a todos. Vocês imaginem, se eu tô cansado, vocês imaginem o pessoal que participou dessa operação desde as 15 horas, 14h30. Então, assim, muita gente fala mal, né? Muita gente critica. Mas eu aqui, eu quero parabenizar a todos os policiais civis e militares e participaram dessa operação e estão participando ainda porque estão em busca, estão no mato lá, estão em busca de três foragidos ainda. Então, assim, tem muita gente que critica, tem muita gente que fala mal e na hora que precisam, aí ligam e apelam pra polícia. Então, o pessoal, assim, trabalhou muito. Eu acompanho há muito tempo já o trabalho da Brigada Militar, da Polícia Civil, da PRF e sei a dedicação que todos têm pelo seu trabalho. Pessoas que estavam de folga, estavam lá empenhadas, 50, 60 policiais da Brigada Militar, mais policiais civis, mais policiais da PRF, dois helicópteros trabalhando junto nas buscas, aquele calor, o pessoal no mato, arriscando a vida porque estavam armados. e muito bem armados, assim, porque tinha muita munição de pistola, tinha muita munição de espingarda. Então, assim, aqui eu quero parabenizar a todos os policiais que participaram dessa operação e me deram a confiança de poder trabalhar junto e mostrar a ação. Certas coisas não podem ser mostradas, mas, até o meu limite, publiquei. Então, assim, eu só tenho que agradecer por me deixarem acompanhar toda a operação, poder participar e isso se dá ao trabalho, isso se dá à confiança adquirida pelo trabalho que a gente trabalha, mostrando pelo trabalho que se trabalha, pelo trabalho que mostramos com a verdade e mostrando o verdadeiro trabalho de todos os policiais, mesmo estando com seus salários atrasados, mesmo estando com seu salário parcelado, estavam lá. Estavam lá trabalhando, pessoas que estavam de folga estavam lá e, assim, eu me sinto orgulhoso de poder estar junto e ouvir as palavras que eu ouvi a meu respeito, ao meu trabalho, lá no momento e ao pedido que me fizeram para certas coisas não serem mostradas. Então, eu tenho muito orgulho, eu tenho muito orgulho de trabalhar junto com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a PRF e poder participar, ter um acesso livre, assim, onde chego, consigo trabalhar. Não sou bloqueado, mas sou orientado a tal e tal coisa que essas coisas eu já sei. Então, eu agradeço de coração a todos os policiais, ao 38º, ao 39º, ao Major, ao Capitão, ao Comandante que estava lá, a todos os policiais, meus amigos, assim, que reencontrei lá, que fazia muito tempo que não via. Fiquei feliz por poder participar, por poder mostrar a vocês toda a ação no momento que lá estive, para amelizar a Polícia Civil, Brigada Militar, PRF, que fizeram e estão fazendo um excelente trabalho. Vão passar a noite lá, tentando prender os três que faltam, arriscando a vida, deixando só a família, passando frio, passando sede, mas estão lá, mesmo com o seu salário atrasado. Brigada Militar, Polícia Civil, PRF, todos os policiais que participaram ali, naquele momento ali, a gente só tem a agradecer a essas forças que nos protegem. Parabéns, parabéns a todos, e obrigado por vocês estarem aí, para nos servir. Tamo junto sempre, sempre que precisarem de mim, contem comigo, contem com o meu trabalho, que lá estarei para mostrar o trabalho de vocês, para que as pessoas vejam as dificuldades, e acompanhem junto, sintam um pouquinho do trabalho que é feito por vocês. Brigada Militar, Polícia Civil e PRF, parabéns a todos, Deus proteja sempre vocês, iluminando os seus caminhos, e colocando a mão em cima de cada cabeça de vocês, para que nunca sejam atingidos por arma, por faca, por nada. Então assim, sinto-me feliz, sinto-me orgulhoso, de poder trabalhar junto com vocês. Valeu gente, super abraço, fiquem com Deus.